Salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai dar continuidade aqui as missões no mundo do SnowRunner Hoje estou aqui galera com o Vorão Grade Pra gente tentar fazer mais algumas missões aí E eu vou tentar fazer essa da Estações Meteorológicas, porque eu comecei ela e ficou pela metade né E a gente não tinha Não tinha levado aí, opa, deixa eu ver o que ficou ali pra trás Ah, ficou o da O das toras médias que eu ia tentar levar galerinha Eu ia tentar fazer um esquema aqui ó Que até nem sei, não, acho que eu nem vou levar Eita, já estou fazendo narque aqui ó Eu até nem vou levar porque Eu peguei um pack aí galera, pra gente De rebox né, pra toras médias Um mod na verdade né, pra toras médias e tudo mais E não sei galera, se eu peguei o mod certo eu queria trocar esse mod né Porque eu vi, os colegas aí me indicaram um outro pack de mods aí de reboque Eu vou passar por fora galera Hoje eu vou passar por fora dessa porcaria ali ó Vamos ver como é que vai ser Como é que vai se sair por aqui ó A galera já deu a dica, falou ó, passa por fora Vamos ver Nossa mano, já atravessei ó Praticamente aí já atravessamos ó Não, 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 não Deu um pouquinho de dificuldade aqui Mas claro que ia dar né Mas olha aí Cara, é por isso que Eu gosto quando vocês dão dicas aí pra gente Olha isso aí mano E a gente sempre sofrendo passando por ali né Outro detalhe também é que eu quero ver se Eu atravesso esse pântano aqui de outra forma pessoal É muito judiado Esse pântano aqui Então pessoal, eu ainda estou com problemas Eu vou tentar passar por fora desse pântano aqui Pra ficar menos preso possível A gente, nós ainda estamos tendo problemas com É, os mods né galera Ó, vocês veem a gente tá jogando no controle ainda Ó, o Wester Star ali ó Afundado ali galera ó Eu vou tentando passar o mais fora do pântano possível Porque é É um lugarzinho traiçoeiro galera Ó Aqui na beirada pelo menos não é tão fundo ó O Wester Star já ficou aí Vamos ver se a gente consegue pegar uma Vamos abastecer aqui só pra nós manter cheio o tanque né Então o que que acontece família A gente não tá conseguindo Eu achei que era só eu Mas conversando com colegas aí né Que jogam o Snow Tá muito chato essa parte dos mods galera A gente não tá conseguindo É, acessar mais os mods Não consigo desabilitar Não consigo excluir Não consigo baixar mods Só fica carregando né Trava na página de mods ali E não sai galera Não tem o que fazer Volante ó Nós estamos aqui no controle Já faz Não sei se faz mês Meio já galera Mas já faz um tempo já Que saiu a atualização Que parou de funcionar o volante E o pessoal caiu matando lá A Saber né Que é a produtora aí do Do SnowRunner aí Cara E até agora não saiu nada mano De correção né Os caras não Não ajeitaram nem pro volante Se quer voltar a funcionar né Que muita Ainda continua recebendo comentário Muita gente Inclusive teve um até que falou assim Nossa Lucas Eu sempre assisti os vídeos Jogava o Snow Né No 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 videogame E aí resolvi comprar o volante E agora Quando eu fui colocar o volante O meu não tá funcionando Cara Não é só o dele mano É geral mesmo Parou de funcionar aí É E o estranho é que No PC galera Tá funcionando né Tem uma Uma boa quantidade de gente aí Que Que tá conseguindo jogar aí Com o volante No PC Só nós aí dos consoles mesmo Que acabou Sendo prejudicada aí né Nessa parte Olha aí Seguindo a dica dos colegas aí Eu consegui atravessar de boa galera Ó Eu Eu sempre Passava bem no meio do Do pântano né E aí os colegas já foram dando a dica Ó No rio passa por fora Né Nessa parte do pântano Passam mais na beirada possível E é verdade galerinha ó Isso vai mais aqui do que Não necessariamente a gente É obrigado a passar ali no meio do Do pântano né Mas Aqui já tá indo de boa Agora que a gente já tem ali as Os locais ali pra gente fazer Matéria-prima né Agora já vai ficar melhor Pra gente concluir as missões aí É A gente pode fazer Biga de metal Fazer bastante coisa agora Com os geradores né Apenas consumindo diesel Então agora vai ficar bem mais tranquilo Pra gente fazer Pra gente fazer as missões aqui hein Hoje eu vou ali galera Pegar a Uma tora Eu não vou aqui no poço Porque Teoricamente eu gastei Pouco combustível até aqui né Apesar de sempre falarem Pra Manter o tanque cheio Ainda tem pouco aqui Ah E o estranho pessoal É que Eu acabei sempre Eu acabei ficando com os mods Ativados Funcionando normal né Os mods que a gente tinha aí Ficou ativado E ficou funcionando normalmente Só que a gente não consegue mais Excluir Não consegue mais Baixar Nem assinar mod nenhum né E nós segue aí Nessa lida aí Esperando as atualizações Eu só acho estranho Porque Geralmente A empresa né Ela Ela já Começa a corrigir os bugs Os erros aqui no Zero Runner Bem rapidão Era assim antigamente Quando saia alguma atualização Algum patch Alguma coisa Que dava BO Cara a empresa já ia lá Rapidinho Em dois, três dias Depois a gente já tinha Um patch de atualizações lá Já Ajeitando já o jogo e tudo Agora aqui não Agora a gente ficou empenhado Aqui nesse Nesse pack aqui galera Olha Tá louco Vou chegar lá em cima Eu não subi com tora galera Porque Eu pensei Eu vou subir já carregado Com as toras de madeira Porque A gente tinha como pegar ali Perto da fazenda Mas não Já que tem um lugar Pra gente carregar as toras Ali perto Então eu vou subir vazio Que o consumo é É menos né A gente consome menos Menos diesel Com o caminhão vazio Então Aqui já é um lugar Que eu ainda não vim Pra cá galera Não sei o que a gente Pode encontrar Aqui nessa região Aqui já não tem barro Caramba Isso aqui é uma furna Velha braba Eita Aqui é um caminho Até mais ou menos Tranquilo Pra gente passar Não tem muito barro Terra firme Entre montanhas Eu já queria até levar Um reboque pessoal De toras médias Porque eu pensei A gente leva E aí eu já carrego Os dois ali E já mata Essa missão Mas Como eu falei pra vocês Eu tenho um pack de mods Um mod em si Que tem um pack de reboques Mas eu nunca acerto Qual que é o toras médias Porque ele Ele vem junto lá Porque a gente tem um reboque Que é toras curtas Short slords Lá não sei o que E daí o outro Que é pra toras médias Ali né E aí eu chego lá Pra carregar as toras médias Não é toras médias Era De outro Coisa pra carregar Aí Aí fica chato O negócio Boa Agora aqui Ficamos presos Hein Deixa eu ir mais devagar Ali Olha o banhado Aqui Já tem um caminhão Já Enroscado Lá Provavelmente Algum atributo De tarefa Depois pra gente fazer Então eu vou buscar As toras de madeira Pessoal Ali perto Onde a gente tem que fazer A entrega Eu acho que vai ser Mais viável Indo dessa forma Aqui Depois Eu dou um jeito E venho buscar Ali as toras médias Ali ó Não tem muito O que fazer Eu só fiquei com medo De perder a viagem Trazer aquele Aquele reboque Puxando ali ó Tentar fazer Gambiarra Pra ganhar tempo Depois nós Se lasca Acho que a gente vai ter Que entregar Pra cá É Pro lado Vamos carregar Aqui Ah Esse caminho Aqui ó Bom que eu já Não tinha vindo Pra cá Agora eu já Conheço E já sei Que pra cá É meio De boa Nessa Que onde a gente Vai carregar Epa É doido É O banhadão Ali rapaz Ah Não vai dar Pra passar Aqui com tora Não hein De jeito Nenhum Cara Como que a gente Vai passar Aqui carregado Setador E não tem Nem árvore Pra nós Ancorar A carga Aqui ó Ah Mas vai dar Breche Vai dar Ruim Não vai dar Boa coisa Aqui não Pode ter Certeza Chegar lá Em cima Na verdade Eu vou Descarregar Eu tô Andando Por isso que eu não sei Se valia a pena Ou não Porque eu tive que Vim pra trás Onde a gente vai Descarregar Aqui Onde a gente vai Descarregar O que será Que a gente Cria Aqui na pedreira Zona de criação Areia de construção Pra que será Que eu vou usar Areia É só se for Alguma missão Nova Que eu desconheço Galera E como é que eu vou Carregar areia É Isso aí É novo Pra mim Criação De areia Vamos ver O que vai aparecer Pra nós Aqui nós vamos Precisar Pra criar Alguma coisa De repente Ou entregar Também areia Em alguma coisa Mas eu não sei Como é que nós vamos Carregar areia Olha aí Não sei se A gente Já podia ter vindo Com as toras Agora Nós vamos descobrir Se Foi realmente Uma boa ideia Ter vindo Com o caminhão vazio Ou se era Pra nós ter vindo Carregado Que ali embaixo Nós vamos descer Pra pegar as toras Também não é Um lugar muito bonito Não Entrar pra cá Entrar pra cá Ainda ficou longe Da parte Que eu tenho Que fazer a entrega Passar Passar Vindo fora Aqui Eu tô de olho É no combustível Vou falar Pra ajudar Pra vocês Não sei se Fiquei com medo De inundar Esse combustível Não Se tivesse vindo Carregado Eu já tinha Chegado lá Na estação Meteorológica Pra fazer Essa entrega Ah Desviei Muito Da rota Tivemos Que voltar Muito Pra carregar As vezes Nem sempre É Olha aí Agora Que eu vou Vou descer Aqui Pra região Eu não sei Se eu vou ter Que vir Eu vou tentar Passar Aqui Entre Entre as Árvores Aqui Carregado Acho que Eu já vou Ter que vir Lá Pelo outro Lado Nunca Que nós Vamos fazer Essa curva Carregada Ó O certo Era tentar 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 Passar Depois Entre aquelas Árvores Ali Ó Aqui Também Deixa eu ver Ó Ó Dava pra mim Tentar Subir Aqui Ó Aqui Daria Pra mim Passar Passar Entre as Árvores Ali Ó E chegar Ali Vai Vai Dar Ruim Em É Eu acho Que eu vou Ter que Descer Vamos ver Aqui Qual que vai Ser Vamos ver Como que vai Ser carregado De repente Carregado Eu acho Que é Aqui Que eu Tenho Que subir Se é Aqui Eu não Vou Eu não Vou Até lá Embaixo Já Não Vai Dar Vou Ter que Já Descer Meio Meio De Ladote Aqui Ó Eu Acho Que Deu Brett Ali Ó Vamos Tentar Tá Alô Cara Eu odeio Quando tem Um monte De Ponta Assim Ó Ó Ó Ó Ó Aê Só não sei Se nós Vamos Dá Dá Conta de Saída Aqui Sem Tombar Essa Carga Aqui Ó Sorte 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 Galera Agora é Tentar Chegar Lá Em cima Mano Esse Esse Voron É Brabo Em O Bichão Sabe Ser Destroyer Se ele Continuar Subindo Aqui Ó Não Preciso Me Preocupar Muito Deixa Ajudando A puxar Aqui Ó Nossa Lá Mano Vou ter Que Tentar Ali ó Ali Tem Esses Troncos Assim Na beira Da estrada É Muito Bom Galera Ah Daí Sim Mano Que Eu Vou Ficar Preso Aqui Por que Será Que Ele Não Tava Ainda Aqui Agora Eu Vou Ir Com Ele Puxando Aí Acho Que Passamos Caramba Cara Aqui Ó Por isso Que Eu Falo Né Eu Pensei Vai Ser Melhor Eu Subir Vazio Pego 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 A carga Lá Nem Sempre Dá Certo Cara Ó Não Não Puxar Aqui ó Cara Não Não vai que que eu vou tentar fazer? Nossa, galera, será que é só eu que passo raiva para tentar achar uma... uma ponta aqui para... não. Ai ai ai. Cara, e eu parei em um ponto. Não. Eu vou ter que vim de ré. E agora não tem uma árvore ai para nós botar. Olha lá o trem tudo... tudo bugando. Cara, agora... a gente se embretou de vez em. E ainda não consigo ver aqui qual... qual que é a árvore. Ali, ali achei uma. O negócio agora é... aqui... acho que ali vai dar certo. Cara, não vai. Opa. Boa. Oh, beleza. Vamos. Como? Ah. Normal. Normal sair fora. Não tem uma vez, cara, que eu não... que eu não vou fazer... E agora eu não tenho uma... Pelo amor de Deus, cara. Tô tapado de novo desse jogo aqui já, cara. Tapado. Tapado, 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 tapado. Não dá para querer mais não. Agora eu vou tentar sair por aqui depois. Não, não. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. É, eu vou tentar sair por aqui, ó. Só que agora... vai ficar mais ruim ainda para a gente levar. Porque ele saiu fora da carretinha. Não tem uma vez, cara, que... Ó, saiu e saiu, né? O que que eu vou fazer? Não! Ai, 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 ai. O que que eu vou falar para vocês, galera? O que que eu vou falar para vocês a respeito disso? Aí saiu fora do... Da carretinha. Agora... Fiquei aqui empenhado, ó. Do lado. Ainda tinha que percorrer lá. Eu, tobozão, podia ter já pegado ali, ó. As toras. Né? E ter ido já carregado e evitado lá. E já ter vindo aqui e feito a entrega, ó. Enfim. Deu ruim, galera. O que eu tenho que fazer? Armar agora um plano para ir lá e... E resgatar aí essa carga aí para a gente poder fazer a entrega lá, hein. Não deu. Não deu. Tá, já começando a ficar osso já aqui já. Essa parte aí das missões, hein. Muito obrigado por acompanhar nós no vídeo de hoje. Dê no like, se inscreve no canal. Vem comigo. E até a próxima. Fui!